Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus Cristo seja cada vez mais abundante sobre a sua vida. Ao iniciarmos o nosso Profetizando Vida de hoje, meu coração se alegra tanto, porque o tema que eu vou trazer para o seu coração hoje, extraindo aqui da Palavra de Deus, é sobre perdão. Mas é o perdão que Deus nos outorga, não é apenas o perdão que nós podemos outorgar a alguém, mas é tão lindo. A Bíblia diz para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. Nós nunca vamos conseguir imitar a Deus criando outros planetas, nada disso, mas nós vamos imitar a Deus na expressão do seu caráter. O caráter de Deus é misericórdia, é compaixão, é bondade e tudo isso desemboca em uma palavra chamada perdão, perdão, perdão. E eu queria que esta palavra se transformasse no seu maior patrimônio. Muitas vezes tem pessoas que querem receber de Deus tantas coisas, no meio de tantas bênçãos materiais, mas o sentido maior, algo que é tão lindo, é quando você tem a compreensão do que seja ser perdoado por Deus. Hoje, minha Bíblia está aberta aqui, na primeira carta de João, no capítulo 5, do versículo 5 até o versículo 10. 1 João, capítulo 1, de 5 a 10. Tenha seu coração tão aberto, tão pronto para receber esta palavra. Ouça o que diz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazê-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quando eu leio esse texto, o meu coração pulsa no ritmo, não apenas de desafios, mas de muita gratidão. Porque ele começa dizendo a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus do oculto. Deus não é Deus das trevas. Deus é luz. Sabe, Deus nunca tem dois pesos e duas medidas. Deus é luz. Compreenda isso. Não é simplesmente o brilho. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E ele logo em seguida diz, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se eu falo que Deus é luz, mas se eu não estiver andando na luz, eu vou fazer o quê? Eu estarei mentindo. Mas a pior mentira que tem, não é aquela que você fala para outra pessoa, é aquela que você fala para você mesmo. A maior mentira que você pode falar é contra você mesmo. É contra você mesmo. Por isso que quando eu leio o texto, se dissermos que mantemos comunhão com ele, com Deus, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A nossa fé, a nossa fé é andar com ele, a fé cristã é um caminho, por isso Jesus Cristo diz, se alguém quer vir após mim, a fé cristã não é uma religião. Religião é sistema, religião é sistema, religião é cheia de dogmas, é cheia de doutrinas. A fé cristã é caminhar após Jesus. Se dissermos, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, o quê? Mentimos e não estamos praticando a verdade. E ele diz assim, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. Quando é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado? Quando eu estou andando na luz. Sabe, a luz, na luz você percebe as trevas, você percebe o certo e o errado, você percebe o pecado e as suas consequências. Por isso ele diz que nessa hora, quando você percebe alguma coisa que nos dá certo, diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Você nunca vai viver isento de pecados e dizer que você mesmo se auto-perdoa, que você pule os seus próprios méritos, você vai se purificando até se tornar um santo. Não é assim. Você recebe o perdão através daquilo que Jesus Cristo fez ali na cruz em seu lugar. Você não é perdoado por causa dos seus méritos ou virtudes, não. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, para cada pecado você teria que morrer. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então diz assim, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazêmo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Todo pecado, confessado e abandonado é o que? Perdoado. Então você precisa ter essa compreensão e precisa desfrutar dela. A medida que você vai tendo conhecimento e a medida que você vai andando com o Senhor, você vai tendo uma vida vitoriosa sobre o pecado. O pecado é você quebrar a lei de Deus. O pecado é você desobedecer a Deus. O pecado é você voltar as costas para Deus. Mas no momento, quando você caminha na intimidade com Jesus, quando você o tem na sua vida, você pode viver um dia inteiro sem pecar. Pode passar uma semana inteira sem pecar. Você não é obrigado a pecar. Pecado é uma escolha. Então, escolha viver a vida que Deus tem para você. Uma vida limpa, uma vida perdoada, uma vida pura, uma vida que venha revelar a vida que Deus sonhou para você. Queremos te ajudar nessa caminhada. Nossos telefones ficam à sua disposição. Às 24 horas, queremos ter um diálogo com você. Você pode ligar em qualquer momento. Agora, daqui 10 horas, daqui 5 minutos, queremos conversar com você. Você não vai falar com uma máquina. Do outro lado, tem alguém com o coração tão cheio de amor e de compaixão para falar com você. Se tiver que chorar com você, vamos chorar. Se tiver que alegrar com você, vamos nos alegrar. Então, ligue para nós. E amanhã, se ele permitir, nesse horário, eu quero retornar para continuar profetizando vida, a sua vida. Até lá. No nome de Jesus Cristo. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Se inscrever presas. Tchau. 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 Tchau.